Gente, esse vlog vai ser sobre compras pela internet. Eu queria falar pra vocês um pouquinho da minha experiência. De logo eu já digo que esse vídeo não é publi, ele é apenas um relato da minha experiência, de como eu faço aqui pra tentar economizar um pouco e minimizar os gastos. E a gente sabe que quem cria animal, né, quem procura dar produtos de qualidade tem muito gasto e a vida não tá fácil pra ninguém, né? Então, eu já compro há um bom tempo, principalmente nessa época de pandemia e principalmente no isolamento social, que a gente aqui em casa tá respeitando muito. E principalmente ainda depois da minha cirurgia, ó, ainda tô com as minhas boletinhas, eu não tô saindo mesmo de casa, então aumentou, né, a questão dos pedidos online. O que eu sempre faço? As marcas boas, as marcas que a gente usa bem aqui, é Megazul e Notrófica. A gente já usou outras marcas também, tem boas marcas no mercado, outras marcas que não sejam essas duas. Essas duas eu acredito que sejam, tipo, líderes de venda, consideradas melhores marcas e tal, mas a gente também tem outras marcas muito boas no mercado, tá? Esse vídeo não é publi, eu não recebo publi pra estar falando. Reforço porque quero deixar bem claro que eu tô falando sobre a minha experiência, como eu faço aqui em casa, no meu dia a dia. Como a gente consome muito, essa Megazul Calopsitas e Periquitos, a PM13, eu compro o pacote de 5 quilos. E ele dura mais ou menos 3 meses, tá? E o que eu tava acontecendo? Eu tava usando também essa Notrófica Extrusada de Alimento Super Premium é pra Agapornis. Eu tava usando ela para... Eu uso ela para os forpinhos e para caju. Zeca também tá gostando um pouquinho. Só que essa caixinha de 300 gramas tava acabando muito rápido e ela é muito cara. E aí eu fiz os cálculos e foi muito mais vantagem comprar o pacote de 5 quilos. É a primeira vez que eu tô comprando esse pacote de 5 quilos, eu vou fazer a experiência de quanto tempo vai durar e se vale a pena. Com relação à conservação, é só a gente seguir a orientação da embalagem, manter longe da luz, né? Manter bem fechada e conserva bem. Essa aqui, eu posso falar, né? Dura 3 meses, conserva muito bem. Cada vez que eu coloco a crocância é a mesma, então isso aí não é alterado. Quem me pergunta sobre que ração extrusada quiser, que o meu Pionos Menstruos se alimenta, é essa aqui que eu ofereço pra ele. A Megazul Extrusada Alimento Super Premium Mini Beats. Eu coloco pra ele o Mini Beats. é o Papagaio Original AM16, tá, gente? E a minha farinhadazinha, que é de lei, né? Não ofereço, lógico, todo dia, mas ofereço uma vez por semana, ou quando tá no período de muda, quando muda o clima, que esfria mais um pouco, eu reforço com a farinhada, né? E aí, aqui acolá também, a gente recebe um brinde. E aí, dessa vez, veio esse porta-ração bem legal, que eu vou guardar pros cães. Então, a orientação que eu dou é a seguinte, como é que a gente faz? Eu sempre espero acumular, né, o tempo de pedido. Por exemplo, como essa ração aqui dura, em média, três meses, eu espero mais ou menos três meses, e aí acumulo, e faço um pedido grande. Dessa vez, eu não pedi ração pros cachorros, mas pra quem tem cachorro, fica a dica também. Você faz um pedido só, e aí é um pedido, obviamente, mais caro, né? E aí você vai ganhar o frete grátis, às vezes ganha um brinde legal, como esse que chegou, mas o que eu quero falar, você consegue oferecer uma alimentação de boa qualidade, né? E aí você, eu divido o valor da compra, eu divido em três vezes, que é mais ou menos o tempo que dura, então eu parcelo em três vezes. Eu tô falando isso pra quem tem muita ave, tá? Porque pra quem tem, por exemplo, duas calopsitas, não compensa comprar um pacotão desse aqui, de cinco quilos, porque certamente vai estragar. Mas pra quem tem muita ave, como eu tenho, vale a pena comprar em maior quantidade, o pacote maior, porque sai mais barato. Quem tem cachorro sabe que um pacote de 10 quilos sai muito, imensamente mais barato do que quem compra o pacote de 1,5 quilo. E é isso que eu procuro fazer pra minimizar os custos, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo esse vlog pra falar pra vocês. Daí eu acumulo, faço uma compra normalmente a cada três meses, divido em três vezes, parcela em três vezes sem juros o pagamento, consigo o frete grátis. Essa dica é bem interessante pra quem mora em cidade onde não tem pet shop que venda essas marcas. E aí você pode fazer esse tipo de coisa, entendeu? Compra pelo site, consegue... Ou então, se você não tiver muita ave, se reúne com amigos de confiança que você possa organizar o pagamento direitinho e faz um pedido maior, gente. Faz um pedido maior, consegue o frete grátis. É uma forma de você ter o acesso às boas marcas, entende? E é isso. Eu tô fazendo esse vlog aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre o meu sistema de compras. Ah, veio esse adesivozinho que é pra brincar, né? Com a caixa, quem quiser brincar com a caixa de papelão que traz a entrega pra fazer... Vem até um manualzinho pra fazer carrinho, fazer casinha, enfim. Mas eu aproveitei esses adesivos, coloquei aqui o nome da loja, né? E coloquei o nomezinho Vitória e Nina porque esse porta-ração vai ficar pra ração dos cães. É isso, gente. Espero que tenham gostado desse vlog falando sobre compras online, dando algumas dicas. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder na medida que eu vou tendo condições, tá bom? Então, é isso. Muita saúde pras nossas aves e tchau, tchau!